E aí Brabitos, beleza? Aqui é o Kelvin, trouxe o meu vídeo e hoje aqui estamos no Marvel Avengers Beta pra mostrar todos os trajes da Kama'akam. Então bora que bora! Essa personagem que é bem carismática, né? Tipo, a um nível Homem-Aranha, assim. E o primeiro traje é esse aqui, ó. É bem simples, azul e branco, com uma calça. Bem simplão. E o segundo é esse aqui, ó. Super famosa. Esse aqui eu achei bem mais interessante, ó. Preto e vermelho. Tem umas cores bem bonitas. Ó o Hulk, loucão! Então, esse aqui é bem massa também, olha aqui. Então bora pro próximo. Então galera, o próximo é esse aqui, ó. Costura dupla, que é todo black. Bem massa. Eu achei massa esse aqui. Bem interessante. Meio dark, né? Então bora pro próximo. Let's go! Então galera, o próximo é esse aqui, ó. Bordada. É azul e vermelho. Bem interessante. O Hulk tá loucão hoje, hein? E lembrando que eu tô trazendo esses vídeos porque... É um vídeo extra da semana, só pra... Só porque eu desbloqueei todos os trajes delas aqui na beta. Com a moeda que o jogo deu mesmo. Então bora pro próximo aqui, ó. Esse aqui é heroína adolescente. Esse aqui é parecido com aquele, só que é... Eu achei bem mais interessante, ó. É rosa e azul. Bem massa. Então bora pro próximo. Let's go! Então galera, o próximo é esse aqui, ó. Super fã. Que é o... Já do começo dela, né? É o primeiro traje dela, digamos assim. Então bora pro próximo. Esse aqui é bem simples. Let's go! Então galera, o próximo é esse aqui, ó. Fã do Iron Man. Esse aqui tá bem interessante e bem simples, né? É... Essa personagem, ela é bem interessante porque ela é fã, né? Ela é fã que virou uma super heroína, digamos assim. Então bora pro próximo. Let's go! Então galera, o nome desse aqui é fã da Window. Que é da... Viúva Negra. Bem simples também. E... Os próximos não vai dar pra mostrar, tipo... Aqui em game. Só... Só uma prévia aqui mesmo, olha aqui. Que é esse aqui, ó. Tendência. Aí é bem massa. Vermelho, dourado e azul. E o próximo é esse aqui, ó. Aí é basicamente a mesma coisa. Só mudou uns detalhes. Então... Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa aquele like grosso aí no vídeo. E... Falou! Manana noite, classe, 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 manana noite, classe Obrigado.